Vem cá! Vamos lutar cabeça a cabeça! Luta justa! É assim que eu vou sair? Como um boneco congelado? Como um zumbi qualquer? Por que você tá rindo, hein? Continua rindo, Jumbo! Tá saindo até pelo nariz! Vai continuar resistindo? Não há meio, Jorge, de me fazer roubar o Louvre! O Louvre? O Louvre, Falcão, é notícia de ontem. Louvre danificado em ataque terrorista. O que eu vou dizer de hoje de manhã? Eu admito que mostramos falta de nuance. Não usamos negro e nem cantamos swing na história. Bem, nós não somos julgados por gracinha. Só por resultados. Que droga! Os Viancs perderam de novo. E como foram os Mets? Mostra o caderno bem. Vocês podem ser os ladrões mais justos de todos. Mas se não fossem esnobes, um daqueles guardas do Louvre poderia estar vivo. Mas isso é irrelevante agora. Vocês são irrelevantes. Porque esta noite, no castelo da Finti, nós faremos ouro. Acorda, Ardor, minhocos! Ah, mais gente para a festa! Oi, Ana! Não seja estúpido, Sr. Cablo. Me dê o cristal. Ana, baralho! Ela veio jogar! Ana, profana, banana! Você não vai atirar em mim, não é? Você não vai atirar em ninguém! Ana, atira, atira, atira! Eu li o seu dossiê! Irmã! Puxa o gatilho! Por que chamou você de irmã? Desculpe, Hudson, eu queria lhe contar. Ele não sabia! Ele não sabia! Não sabia de quê? Alguém gosta de uma freira, hein? Acho bom que esteja chorando.